Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo por aqui, tá bom? E hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo de visitação de restaurante, tá? E esse restaurante fica aqui pertinho da minha casa, no centro de Miguel Porto. É um restaurante self-service e também pizzaria Rodízio, tá? Quem ama Rodízio aí vai amar esse restaurante que eu vou mostrar tudo pra vocês. Minha mãe, minha irmã e meu cunhado já almoçaram num desses restaurantes, né? Porque eles têm um restaurante dentro da Promo Info, lá no centro de Novo Iguaçu. E agora estão abrindo aqui em Miguel Couto, né? Então a gente tá já arrumado pra gente poder ir lá conhecer, tá bom? Porque o feedback da minha mãe e da minha irmã, eles amaram, gostaram demais. E vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber tudo em primeira mão. Me segue no Instagram, é elenicoura. Eu posto meu dia a dia por lá, vocês estão sempre me vendo lá em primeira mão. E vamos lá conhecer esse restaurante. Gente, acabei de chegar aqui, ó, no Tempero de Família. Fica bem perto aqui, ó, do ponto final de ônibus, tá? A entrada é por ali. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Ó, fica bem no centro de Miguel Couto mesmo. Acabamos de chegar aqui, gente, ó. Tá aqui meu esposo, minha mãe, dá oi. E, gente, olha que engraçado. Temos um outro Tiago na família, que é meu cunhado. E meu esposo, pra quem não sabe, também se chama Tiago. Minha irmã, dá oi. Minha irmã? Pois é, Elen. E só chama a gente de Rose e Lênia. É muito engraçado, quando é minha mãe, né, mãe? Conta a história. A tatuagem que eu fiz, já chamou o nome das duas, é uma versão. É. É como se fosse o meu nome, Rose e Lênia. E chamam as duas no mesmo tempo. Tá chegando pizza aqui direto, gente. Olha, temos dois sabores. Pode colocar pra mim esse sabor aqui, né? Vocês estão aqui, ó. Segundo dia de estreia. Aqui ele tinha uma pizza, né? Vocês estão lá, dois lindos. Obrigada, tá? Obrigada. Vocês vão gostar aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Se tá bom? Olha, que bom. E como? Tem feito que combina a casa de vocês. Aproveite aí. A boa companhia. Fica à vontade. Tamo junto. Já pedido aí, tá aí, hein? Anota aí. De detalhes. A gente tenta atender também, beleza? Olha isso. A finura da massa. Que boa. Tá bom? Só que o filhinho amassa. Amei. Ó. E aí E aí E aí E aí Gente, olha só que legal Além de você poder comer no rodízio de pizza Tem também o self-service de fetiche de massa Então se você quiser comer uma coisa diferente Você pode vir aqui se servindo de fetiche Então vou montar aqui o meu carro Com certeza eu quero experimentar Acabei de chegar aqui no BC, né? Pra gente poder comer as passas E olha o que estão servindo aqui, gente Sério, só vou pedir pra deixar o meu prato Amo demais, gente Olha a gente, o ambiente é tão familiar Que olha, tem um espaço aqui Que você pode trazer seus filhos Olha que legal Tem esse fio aqui, esse joguinho aqui, ó Tem aqui para as criancinhas já removeram Olha, olha, vai Tem uma televisão, olha que legal Tem aqui, ó, uma piscina de banheiro Que qualquer criança ama, né? Deixa eu mostrar pra vocês Olha, a pintada maravilhosa aqui no banheiro, gente Olha que coisa linda Olha isso, gente Tem um espelho aqui, ó Você pode fazer foto Super legal, ó Aparecendo o teto Muito lindo, gente Amei Gente, nada melhor do que você, um girl Ter a live som de você fazer o seu aniversário Como eu falei pra vocês, né? Aqui o ambiente superfamilial, ó Tem a parte do leitrão Pra criança, de... Ó, superbite Você pode fazer a sua peça O seu aniversário também E essa daqui é a pizza da casa, gente Ó, o meu Julieta Ó, o meu Julieta Olha que delícia É, ficou ia barulho É, ficou ia barulho Obrigada Gente, que delícia Vou finalizar o vlog pra vocês, tá? E dizer que eu amei demais conhecer a Bebeiro de Família, tá? O buffet, assim, maravilhoso O buffet de pizza, assim Sem palavras Tudo muito gostoso Vale muito a pena vocês virem aqui conhecer, tá bom? E se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir De se inscrever no canal, tá bom? E acompanhem eles também lá na rede social Vou deixar aqui abaixo o linkzinho do Instagram deles, tá bom? Não esquece de seguir e acompanhar tudo por lá Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau